sono gente, iniciando mais um vlog estou indo para o noivado do meu irmão hoje é domingo e tivemos muitos vlogs essa semana e vou gravar tudo pra vocês meu cabelo tá muito sujo porque eu fiz progressiva nele tem que ficar 3 dias sem lavar depois da progressiva então ele já tá muito oleoso mas enfim, vou começar a gravar esse vlog pra vocês espero que gostem e bora lá antes de qualquer coisa, eu queria falar pra quem não me segue no instagram me segue lá no instagram espero vocês lá no meu instagram que eu posto muitas fotinhas legais gente, eu não aguento mais esses dois meu final de semana inteiro me seguindo não quero mais chegamos aqui no noivado do meu brother gente, eu tô com o mesmo brinco com a mesma roupa menos a mesma blusa tô esperando a família oi, cheguei tudo bom? ó o noivinho o noivinho e é isso gente, que cheiro delícia de churrasco eu acordei de manhã gente, eu não comi nada eu tô morrendo eu tô de fome eu só quero comer escada já tem um espelho pra você ver se você tá bonitão no caso eu tô lindona então já posso prosseguir pro caminho ai que linda meu Deus ai que maravilhosa bicha gente, eu mostro pra vocês o ambiente eu não vou poder gravar muito porque tá com um som alto aqui então não vai dar delícia tchau um linguiçinho calma aí deixa eu botar umas linguiças aqui obrigada muito obrigada ai meu Deus parece que isso caiu tudo lindo, eu tô muito favelada hoje só mais uma gente, eu vou pegar bastante linguiça né, porque demora um pouquinho pra passar e não causa nem a cara dele vamos pegar o comidinho agora arroz isso aqui é grão de bico, né? não, é... é? é grão de bico é mesmo gente, agora eu peguei papazinha peguei uma saladinha isso aqui é do que? farofinha, né? farofa farofa, maionese e um arroz só um pouquinho mesmo porque já comi bastante pão e carne e agora chegou a carne já consigo avistar lá de longe carne, carne por favor querida muito obrigada pegue a carne é o rato dele gente, ele tem um rato dá pra pegar ele na mão? é? dá pra pegar ele na mão ele morde? ele mordeu olha o rato que bonito eu quero um rato, gente não é um rato é um hamster rato de fêmeas mas é uma rata zona se fosse um rato ele não tava aqui eu vou tirar uma... olha como ele tem pelos gigantes eu já passava um boneco? nossa, o bico dele é pontudo vou tirar uma foto com ele, gente eu também estou com medo de pegar ele mas eu vou criar coragem não me dê Jesus tira uma minha com ele mostra pra Maísa mostra pra Maísa mostra pra ela Maísa, olha o rato olha o rato, Maísa passa a mão no rato, Maísa Maísa, nem tem medo do rato deixa eu colocar nela, daí olha o ratinho olha o seu mal pode guardar sua rata zona obrigada eu queria ter um ratinho papi minha areia branca virou nossa meu braço tá dormindo aqui ó, tranquilamente bem tranquilo mesmo obrigada põe aqui na mão que agora o rato tá dormindo nossa, você tá dormindo? não, ele só deitou mesmo aqui tô com fone spinner aqui não vai morder não amiga, o rato vai ficar lendo historinha pra sobrinha aí parece que repetiu quem? gente, vocês nunca vão ver um quarto com tanto brinquedo na vida de vocês ó, um monte aqui aí vem aqui, vem aqui, vem aqui vem aqui, vem aqui, vem aqui olha o tanto de brinquedo que a criança tem e ali tem o ratinho, o hamster que eu esqueci que eu tava brincando com o hamster e eu preciso colocar a flecha porque esse quarto é escuro mas eu já vou pegar ele pra fazer um cafureco nele ai, esse joguinho aqui é muito legal, gente nossa, depois eu vou ver que os meninos ele quer jogar o twister ó é menina que bonita vocês serão atingidas pela NERF vai mais pra trás, vai gente, vai mais pra trás, querida vai mais, eu vou aceitar na sua cara e sai mesmo, gente ó fecha o olho vocês gente, essas crianças sentiam meu Deus, ficou grudada um minuto de atenção pessoal, muito obrigado pela presença de todos agradeço a cada um que tá aqui é um momento muito especial na minha vida eu tô com essa pessoa que é um pouco mais de um ano na minha vida decidi trilhar o caminho certo e seguir conforme em quem quiser, né mano? e espero que seja pra sempre quero contar com vocês todos daqui pra frente e pro resto da minha vida não tem mais jeito aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Isso é um momento muito importante para nós. Primeiro passo de mim, se Deus quiser. Amém. Sua tia. Sua tia. Essa pessoa minha. Sua tia. Aê! Fora dele, Magó. É sozinho? Peraí, Magó, já vou chegar perto para tirar a mão. Ó, Magó, agora é para ali. Ó, Magó. É, Magó. É, Magó. É, Magó. É, Magó, já vou chegar perto para você. É, Camila Leita. Olha, Magó. Aê, Magó. Magó, pode dar mais da Aliança, Magó. Cadê o mais da Aliança? Eu já dei, pô. Camila Leita. Ai, que lindo. Eu amo ela, gente. É, Magó. É, Magó. Aê, 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 Magó. Jesus. Bolinho, gente, porque sim. Isso aqui é brigadeiro. Muito gostoso, gente. Sério. Acho que é feito com chocolate margar, muito bom. Olha. É de nozes do bolo? 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 Pega. Aferta, vida. Que legal. Aperta ali, ó. A gente... E a gente já tá indo embora daqui. Agora é umas oito e pouco da noite já. A gente já tá indo embora. E é isso. Agora aqui é que eu gravo um bumerangue. Então, meus amores, vou finalizar o vlog por aqui. Já tô em casa. Já tô pronta pra dormir, na verdade. E eu queria avisar pra vocês que esse vlog vai sair ao ar sexta-feira. Eu queria postar ele antes, porém não vai dar. Porque esse final de semana eu gravei três vlogs. Esses três vlogs precisam ir na sequência correta. O de sexta, sábado e domingo. O domingo vai ser o último. Então vai ser... Eu vou postar ele numa sexta-feira. Então provavelmente você está vendo esse vídeo numa sexta-feira, tá bom? Se eu conseguir postar ele antes, amém. Espero que eu consiga. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Um beijo. Me segue lá no Instagram, marifelipiun, porque lá eu posto muitas fotos legais. Vocês vão ver que minhas fotos são muito lindas. Brincadeira. Mas lá tá rolando sorteio também lá no meu Instagram. O meu Instagram é marifelipiun, tá bom? Vou deixar sempre no link do box de informações tá lá no sorteio de uma coisa bem legal de maquiagem. Espero todas vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.